A rocha, a rocha Venenosa, glamurosa Tenho medo de fazer proposta indecente Pra você diferente, mas transparente Falar de tudo de uma vez sem medo E te machucar Não se assuste que eu vou entrar na sua mente Só pra convencer você se misturar Espero que pelo menos não se avavore Escute com carinho e vê se vai rolar Gatinha, vem, que eu gosto é de swing Mas não confunda as coisas Swing que eu falo é ver você fora da roupa Danadinha, vem quicando, rebolando bem gostoso E hoje eu te pego Gatinha, vem, que eu gosto é de swing Mas não confunda as coisas Swing que eu falo é ver você fora da roupa Danadinha, vem quicando, rebolando bem gostoso E hoje eu te pego e você vai querer de novo E vai querer, e vai querer voltar pra dentro desse coração O amor que eu tenho pra você E vai querer, e vai querer voltar pra dentro desse coração O amor que eu tenho pra você E pra cantar com a gente, o homem do Arrocha Israel não vai chegar lá Alô, Ricardo e João Fernando Arrocha, obrigada Venenosa, glamurosa Tenho medo de fazer propostas indecente pra você Ser diferente Mais transparente Falar de tudo de uma vez Sem medo de te machucar Não se assuste que eu vou entrar na sua mente Só pra convencer você se misturar Espere pelo menos, não se apalore Escute com carinho e vê se vai rolar Gatinha, vem, que eu gostei de swing Mas não confunda as coisas Swig, que eu falo é ver você fora da roupa Danadinha, vem quicando, rebolando bem gostoso E hoje eu te pego Gatinha, vem, que eu gostei de swing Mas não confunda as coisas Swig, que eu falo é ver você fora da roupa Danadinha, vem quicando, rebolando bem gostoso E hoje eu te pego e você vai querer de novo E vai querer, e vai querer Botar pra dentro desse coração O amor que eu tenho pra você E vai querer, e vai querer Botar pra dentro desse coração O amor que eu tenho pra você Valeu, garoto Valeu! Aê, bom demais!